Música Então dando continuidade aí, quando eu falo de motivação, é a ação. Eu preciso ter algo que me motive, que me impulsione, pra que eu possa tomar uma ação. E essa motivação, ela precisa perdurar. Esse é o grande desafio. Ela precisa perdurar durante todo o acompanhamento. Então quando a gente fala de motivação, eu tenho dois tipos de motivações. Eu tenho aquela motivação que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. O nome já explica muito bem o que cada uma delas diz. Mas se a gente for olhar um pouquinho a questão conceitual, a gente começa primeiro com a extrínseca. Então o que é essa motivação? É uma motivação muitas vezes que se move pelo ambiente. Então por exemplo, eu tenho uma festa daqui a três meses e eu quero emagrecer, eu quero entrar num vestido. Ou uma questão muito comum em adolescentes, eu tenho um determinado grupo de pessoas, eu quero ser aceito. Então eu preciso ter um determinado padrão pra me encaixar nesse grupo de pessoas. Então essa é uma motivação extrínseca. O que que a entrevista motivacional e grandes estudos na área de motivação dizem? Que a gente precisa reconhecer e incentivar a motivação intrínseca do nosso paciente. Que é aquela motivação legítima e que depende única e exclusivamente dele. baseado nas dores que ele sente, ligada aos seus sentimentos, às suas prioridades. E é um desafio a gente conseguir fazer com que o paciente perceba isso. Mas a gente precisa atuar como um facilitador, porque uma vez identificada esse tipo de motivação, a gente vai sempre revisitar essa motivação, pra que ele possa fortalecer a sua vontade de agir. Eu gosto sempre de contar o caso de um paciente que eu atendi, que ele tinha uma motivação que era intrínseca, muito forte. Que era, eu preciso emagrecer pra sentir menos dor no joelho porque eu quero brincar com meu neto. Eu não consigo brincar com meu neto, eu não consigo ajoelhar, eu sinto dores, eu tenho uma limitação física. Então pra ele aquilo era extremamente importante. Então uma vez identificada essa questão, qual é a conduta, como é que a gente age frente a isso? Toda vez que ele esmorecia um pouquinho, desanimava, porque os resultados eles não estavam dentro da expectativa que ele tinha traçado, eu relembrava, olha, mas pensa bem, você tá muito perto de atingir o seu objetivo, de brincar com o seu neto. Antes você tinha menos mobilidade, hoje você tem menos dores. Então é muito importante que a gente identifique essa motivação. Olha só, a motivação intrínseca, ela envolve uma sensação de vitória, de conquista, de prazer e de satisfação. E essa sensação, ela pode ser vivenciada de algumas formas, né? Coloquei três formas aqui. Aprender, explorar ou tentar algo novo, se desafiar. A gente tem alguns perfis de pacientes que são assim, né? Eles são challengers, eles gostam de desafios. Desafio de criar algo e se superar e muitas vezes pra se sentir bem, pra se sentir capaz, pra elevar a sua autoestima. Tá? Então isso é muito importante. Então pra que a gente possa cultivar sempre essa motivação intrínseca, eu vou discutir com vocês alguns aspectos da entrevista motivacional. Que é uma estratégia que a gente usa bastante e que é muito falada no campo da nutrição comportamental. Então a entrevista motivacional, ela é uma intervenção. Nós temos várias publicações já científicas, eu vou compartilhar algumas aqui com vocês, sobre esse tema, né? Então qual é o foco da entrevista motivacional? O foco é justamente na motivação para a mudança de um problema ou de um padrão. Ou de um comportamento, né? E a partir daí, eu vou sempre reconhecer quais são os pensamentos disfuncionais, quais são os gatilhos pra desencadear todos os comportamentos que esse paciente tem até o momento. Pra que ele possa, então, desenvolver algumas habilidades específicas.